Para muitos historiadores e escritores, Alexandre o Grande é uma figura quase mítica. Ninguém pode negar sua inteligência, sua ousadia e seu anseio por vitórias e conquistas, desde grandes reinos e impérios até o coração da rainha das Amazonas, que desejava procriar com o rei macedônio e fazer um exército de guerreiras. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar sobre Alexandre o Grande, fatos e mitos surpreendentes sobre o rei macedônio. E como sempre, eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história! Felipe II, o pai de Alexandre o Grande, morreu aos 47 anos apunhalado por Pausanias, um de seus guarda-costas, que aparentemente havia sido violado por um grupo de homens da corte de Felipe. Ao apresentar a denúncia, o rei Felipe lhe deu presentes e uma promoção, mas não tomou qualquer medida contra os agressores, dando a Pausanias o cargo de guarda-costas como compensação, o que obviamente não gostou, pois não achava que havia obtido justiça. Após a morte do rei, Pausanias foi capturado pelos outros guarda-costas e morto antes que qualquer julgamento pudesse ocorrer, levantando uma série de suspeitas em torno da morte de Felipe. Embora tenha ficado claro quem era o assassino por muitos anos, pensou-se que seu assassinato pode ter sido induzido por alguém poderoso que queria Felipe fora do caminho. O primeiro suspeito foi o rei persa Dário III, que tinha emissários na Macedônia que podem ter instigado Pausanias a tirar a vida de Felipe para impedi-lo de invadir seu reino. O segundo suspeito era sua ex-esposa Olímpia, que foi rejeitada pelo rei devido a uma mulher mais jovem, fazendo com que ela perdesse muito de seu prestígio social. E o terceiro suspeito foi Alexandre, que se ressentiu de ter se exilado por vários anos, depois que começaram a questionar sua legitimidade como herdeiro, após um parente ter falado que ele era menos legítimo por ter uma mãe não-macedônia. O fato de os outros guarda-costas também não terem feito nada para impedir a morte de Felipe deixa claro que houve uma conspiração contra o rei, mas nunca foi revelado se alguém havia contratado Pausanias. Uma das histórias mais conhecidas sobre Alexandre o Grande é a do Nó de Górdio. Diz a lenda que um antigo rei chamado Górdio amarrou um nó de couro em um velho carro de bois, profetizando que quem conseguisse desatar o nó governaria toda a Ásia. Vários anos depois, enquanto Alexandre o Grande visitava o Templo de Zeus na cidade de Górdio, soube da lenda e decidiu cortar o nó de couro ao meio com sua espada para se proclamar o futuro conquistador da Ásia. Uma das lendas mais memoráveis sobre Alexandre o Grande foi seu encontro com as Amazonas, um grupo de mulheres guerreiras que adoravam Ares, o deus da guerra. De acordo com Quinto Cúrcio, um historiador romano, a rainha Amazona apareceu com uma comitiva de 300 guerreiras diante do Palácio de Alexandre, com o objetivo de seduzi-lo e gerar com ele uma linhagem de mulheres guerreiras. Diante dessa proposta inesperada, Alexandre cedeu aos desejos da rainha, ficando 13 dias e 13 noites trancado em seu quarto, tentando deixar uma boa impressão na rainha estrangeira. A lenda não esclarece se a rainha realmente concebeu algum descendente dessa união, mas certamente isso serviu para melhorar as habilidades de Alexandre como amante. Existem várias especulações e controvérsias acerca da vida amorosa de Alexandre o Grande. É certo que ele teve pelo menos três esposas, várias amantes do sexo feminino, e se supõe que teve pelo menos dois amantes do sexo masculino ao longo de sua vida. Sua primeira esposa foi Roxana, uma princesa bactriana. Este casamento serviu a Alexandre para intimidar Oxiartes, pai de Roxana, e evitar um confronto desnecessário contra as suas forças a caminho da Índia. Sabe-se que Alexandre IV nasceu dessa relação. Posteriormente à sua conquista do Império Aquemênida, Alexandre o Grande fez um duplo casamento no ano 324 a.C. com Estatira II, filha de Dário III, e Parissatide, sobrinha de Dário III, para legitimar sua posição como rei após a morte de seu antigo inimigo. Também havia rumores de que ele era amante da princesa Barcine, filha do sátrapa Artabasus II da Frígia, com quem concebeu seu filho Heráclis. Por outro lado, seus amantes masculinos incluem Cambagoas, um servo eunuco herdado por Alexandre após a morte de Dário III, e Eféstil, um de seus amigos e companheiros de batalha. Segundo Eliano, um escritor e militar grego antigo, escreveu sobre a visita de Alexandre à Troia, onde ele afirma que a relação do rei Macedônio e Eféstil era como Aquiles e Pátroclo, dois personagens que eram amantes. Nem todas as conquistas de Alexandre o Grande foram alcançadas através de grandes batalhas. O historiador grego antigo Calístenes relata que quando o conquistador Macedônio chegou com seu exército a uma pequena guarnição persa que controlava o Egito, ele lhes disse para abrir os portões se não quisessem desencadear a fúria de Ares. Ameaça que afetou os soldados que guardavam aquele lugar, pois eles conheciam a reputação sangrenta de Alexandre e não tinham soldados suficiente para enfrentá-lo. Após sua entrada triunfal em Memphis, foi recebido pelos egípcios como salvador e libertador. Ele foi designado como filho de Amon, por causa da crença de que seu pai biológico era o rei egípcio Nectanebo, representante dessa divindade, e Alexandre recebeu a coroa dos dois reinos que representavam o baixo e o alto Egito. Nem todas as vitórias de Alexandre o Grande são cercadas de glória. Uma dessas vitórias pírricas foi contra Menmon de Rhodes, um mercenário grego que viveu por um tempo na corte macedônia, enquanto Felipe II estava vivo. Menmon conheceu em primeira mão as táticas de guerra de Felipe II e seus generais. E essa informação foi oferecida a Dario junto com um plano muito brilhante que ele concebeu após a derrota na Grande Batalha de Granico no ano 334 a.C. Para combater o avanço macedônio na Pérsia, o plano de Menmon era assumir o controle da ilha de Chipre, já que os navios costumavam chegar lá para abastecer Alexandre. Defender a cidade de Alicarnasso, que os macedônios precisavam tanto para fornecer suprimentos para suas tropas, quanto para evitar serem atacados pela retaguarda. E fazer uma aliança com o rei Águis III de Esparta para atacar a Grécia enquanto Alexandre estava na Pérsia. Militarmente, a estratégia de Menmon foi melhor do que a de Alexandre. E embora ele não tenha conseguido tomar a ilha de Chipre ou manter Alicarnasso depois de ser cercado pelo rei macedônio, Menmon conseguiu fugir por mar com a maioria de suas tropas ilesas e boa parte dos habitantes, deixando os macedônios com uma cidade praticamente vazia. Esses foram alguns fatos e mitos sobre Alexandre o Grande, o lendário rei macedônio. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. Nos vemos na próxima história!